O Exorcismo dos Quartos Vamos lá então Esse relato aconteceu ontem Na verdade aconteceu dia 22 Então não foi bem ontem Mas aconteceu agora de pouco Faz uns 15 15 o que? 15 dias que venho tendo experiências estranhas A pessoa Sussurrando Bu, bu, bu No meio do quarto O evento do Chiu Mas da onde que é isso aqui? Bom, o evento do Chiu Conversando com a minha mãe Ela disse que sentia uma coisa andando no quarto Parava do lado dela E se abaixava Ela sentia a respiração dele Perto do ouvido dela Quarta noite Escutei o Chiu De novo Enquanto eu fazia minhas preces Tomei coragem e olhei E era um ser De mais ou menos 1,70m de altura Igual um morimbundo Um moribundo Só que sem rosto Roupas marrons Sujas Rasgadas O quarto ficou frio de novo Aí ontem falei o que eu vi Com a minha mãe Beleza Ela pediu pra gente acender uma vela de sete dias em cada quarto Mas isso é a continuação de algum outro relato? Que eu tô perdida Que eu tô perdida agora Não lembro No meu foi tranquilo Já no dela Quando a gente começou a rezar o credo Nós duas tivemos um branco Esquecemos duas vezes como rezava Quando a menininha que sempre vejo Começou a falar no meu ouvido E eu repetia Nisso a minha mãe começou a ficar tonta Tremer Rezamos mais forte O vidro da janela deu um estalo Como se tivesse recebido um soco Ou um pássaro tivesse batido com tudo no vidro Durante isso Encostei nela Apoiando as costas dela Caso ela caísse E meu braço ficou tremendo Por umas duas horas depois E acabou? É esse mesmo? Ok Parece que é continuação de algum outro relato Mas não lembro Ficou meio perdido Né? Ficou meio perdido Ficou meio perdido Ficou meio perdido Ficou meio perdido